Boa tarde meu Brasil, boa tarde meu Rio Grande do Norte, diretamente aqui do Alto da Boa Vista, município de São José do Ciridó Está ali a Serra de São Bernardo, vamos pra cá Às 17 horas do dia 29 de fevereiro de 2024, último dia do mês São José do Ciridó está ali, pra cá vem Floriana, São Vicente Como nós falamos aqui, lá para as bandas de Floriana, São Vicente, Curranovos, tem chuva, olha Ali são mais ou menos Curranovos, Iacari, vem pra cá Carnal Buduidanta, Parelha, Equador, Jardim do Ciridó Ouro Branco, Vazena Paraíba, pra cá vem São José do Sabujim, Poeira E fica por aqui, só tenho a dizer obrigado meu Deus É o Panorama do Libero neste dia 29 de fevereiro de 2024 24, às 17 horas